O Misterioso Caso de Heloise Wurlade Para mais detalhes sobre a história e a investigação deste caso, baixe e me acompanhe pelo aplicativo Amino Terror. Lá haverá um texto com informações extras deste caso real. No aplicativo você também encontra histórias originais criadas pelos próprios membros, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo. Tudo sobre terror, um lugar ideal para conhecer quem gosta dos mesmos assuntos que você. Amino Terror, um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e já me siga. Apoie quem nos apoia. Patsy e Lindsay Wurlade moravam no subúrbio de Melbourne, na Austrália. Uma casa praticamente à beira-mar. Acima de tudo, considerado seguro, ao ponto de muitas pessoas deixarem as portas destrancadas o tempo todo. Patsy era muito comunicativa, alegre e entusiasmada. O tipo de pessoa que atraía muitos amigos. Já o Sr. Lindsay era dito como introvertido e estudioso. Costumava também ser descrito como alguém que pensa em si mesmo, como intelectualmente superior. Em 8 de outubro de 67, eles tiveram a primeira filha, Heloise. Em 1969, nasceu a pequena Anna. E dois anos depois, o garoto Blake. A pequena Heloise era considerada uma menina tímida e inteligente, assim como sua mãe gostava de desenhar e pintar. Interesse esse pelas artes que era sempre estimulado por seus pais. Dez anos depois do casamento, o casal Wurlade, que parecia perfeito, estava quase se separando. Patsy dedicava cada vez mais seu tempo aos filhos, amigos e sua paixão pela pintura e artesanato. Já Lindsay passava cada vez mais tempo no instituto onde era professor e onde concluiu seu mestrado em administração de empresas. Com o desgaste da relação, logo os desentendimentos e brigas se tornaram frequentes. Em 1975, o relacionamento continuava em queda livre. Em setembro do mesmo ano, Patsy sugeriu a separação. Lindsay, a princípio, concordou. Assim que a primeira data combinada para a separação chegou, Lindsay disse a Patsy que precisava de mais tempo. Eles concordaram em ficar juntos até o Natal e, em seguida, ele iria embora. Mais precisamente, em 10 de janeiro, no aniversário de 33 anos de Patsy. A data chegou e Lindsay não deixou a casa. Porém, secretamente, ele havia visitado uma casa para alugar naquele dia, dizendo aos agentes imobiliários que precisava de dois dias para decidir se ficaria ou não com a residência. Enquanto isso, na noite do aniversário de Patsy, que foi comemorado com um jantar na casa da vizinha da frente, Lindsay não compareceu, o que deixou claro a todos que o casal estava encerrando sua relação. Naquela madrugada, em casa, os dois tiveram uma discussão com um tom de voz elevado por quase duas horas, com gritos e berros, chegando a um ponto em que os vizinhos pensaram em chamar a polícia por preocupação de que algum ato de violência física ocorresse. No dia seguinte, Lindsay afirmou que deixaria a casa até a próxima segunda-feira, comprometendo-se a alugar a propriedade que havia visitado. Porém, mais uma vez adiou a locação. Naquela noite, Lindsay ficou na sala de estar, bebendo, enquanto assistia a televisão e acabou adormecendo. Patsy estava na casa de Jane Mirves, do outro lado da rua, e retornou às 22h30. Notou a luz da varanda apagada e a porta da frente fechada, porém destrancada, o que não era comum em uma noite com temperatura amena. Lindsay ainda estava na sala de televisão. Patsy pensou em fechar a porta da frente, mas, segundo ela mesmo diz, esqueceu. Era por volta das 11h da noite, então entrou no quarto de Louise, arrumou os cobertores, deu-lhe um beijo de boa noite e foi para a cama. Por volta das 23h40, Lindsay desligou a televisão e foi para a cama. Ele disse que chegou a olhar as crianças nos quartos. Ele não fechou a porta da frente porque não sabia que ela havia sido deixada aberta. De acordo com Patsy, a luz do corredor foi deixada acesa por causa das crianças que tinham medo do escuro. Às 4h45, Patsy se levantou para ir ao banheiro e notou que a mesma luz do corredor estava apagada, porém voltou para a cama. Lindsay acordou às 6h30 da manhã e, quando foi à cozinha para beber algo, percebeu que a porta do quarto de Louise estava fechada. Recolheu o leite e os jornais, voltando para a cama para ver as notícias. De acordo com Lindsay, Anna e Blake entraram no quarto dos pais e começaram a brincar. Blake foi o primeiro a dizer que Louise não estava em seu quarto, mas nenhum dos pais levou a sério o comentário de uma criança de 4 anos de idade. Às 7h30 da manhã, Patsy se levantou e aí então começou a ficar preocupada quando não encontrou Louise. Lindsay se levantou e viu Patsy na porta do quarto de sua filha, olhou para dentro e viu imediatamente que a cortina estava puxada para o lado e a tela do mosquiteiro estava cortada com a janela aberta. Neste momento, Patsy percebeu que sua filha tinha sido raptada. Imediatamente ela ligou para sua irmã Margaret e, em pânico, correu para a casa de Jane Mirves, a vizinha da frente. Mas Lindsay preferiu telefonar para a delegacia local, ao invés do número de emergência. E somente às 8h27, Margaret telefonou para a emergência e deu o telefone para Lindsay. Segundo a polícia, ao telefone, Lindsay Warlad indicou, num tom nada emotivo e quase considerado frio, que houve uma invasão em sua casa. E que a única coisa que faltava era sua filha de 8 anos. Ele disse à polícia que sua esposa foi a última pessoa a ver a Louise, porém, não mencionou que a viu no quarto depois que Patsy foi para a cama. Oito minutos depois da ligação, o sargento Cyril Wilson, da delegacia de polícia local, chegou e, quando viu a tela da janela cortada, pediu ajuda. E dentro de 30 minutos, detetives estavam no local. Blake, o menino de 4 anos, disse que ouviu alguém no quarto de Louise durante a noite e ouviu barulhos que a polícia disse que eram consistentes com passos no chão do quarto. Mais de 250 policiais, incluindo a polícia montada, o esquadrão com cães farejadores e um grupo de patrulha independente, procuraram por quase 3 semanas, formando a maior operação desse tipo em Melbourne. A polícia perseguiu pistas e rumores, chegando a consultar clarividentes, mas não encontrou nada. Especialistas científicos da polícia verificaram o quarto da menina e concluíram que a tela do mosquiteiro foi cortada por dentro e poeira e teias de aranha ao redor da janela não foram tocadas. No chão do quarto, havia pedaços de plantas do jardim da frente. Com base em todas as informações disponíveis, parecia mais provável que a pessoa ou pessoas responsáveis pelo desaparecimento de Louise tivessem entrado e saído do quarto da menina através de algum ponto que não era a janela. Mesmo ainda sem nenhuma informação da filha, Lindsay mudou-se em junho para um apartamento alugado. Entre 21 e 23 de janeiro, a polícia conseguiu registrar 200 incidentes suspeitos que ocorreram na noite em que Louise foi supostamente sequestrada. Às 22 horas daquela noite, um vizinho ouviu um ladrão em frente à sua casa. Ele disse que o barracão no quintal havia sido invadido e um par de tesouras de jardim haviam sido levadas. Porém, a polícia diz que nada disso foi usado para cortar o mosquiteiro. Uma vizinha viu uma caminhonete verde estacionada perto da casa dos Warlords. Além de outros depoimentos, às duas da manhã, Daphne Owen Smith ouviu o choro de uma criança e o som de uma porta de carro batendo. Anne Same também ouviu a porta do carro bater naquele momento. A polícia, depois de um tempo, começou a trabalhar com duas teorias. Uma dizia que ela foi vítima de um ataque aleatório. Outra diz que ela foi levada por alguém que ela conhecia, quem sabe, algum próprio membro da família. Patsy compartilhou abertamente suas suspeitas sobre o marido, dizendo à polícia que acreditava que ele era capaz de orquestrar o desaparecimento de Louise para prolongar o casamento e impedir a separação. De acordo com as evidências científicas, ambos os pais foram inicialmente tratados como suspeitos. Embora a polícia logo tenha começado a se concentrar no pai, que chegou a fazer o exame em um detector de mentiras, mas os resultados foram inconclusivos. A polícia entrevistou mais de 100 familiares e mais de 200 amigos, vizinhos e colegas de trabalho, mas não havia nenhuma pista. Em 20 de fevereiro de 76, a força-tarefa foi desfeita. O arquivo foi enviado para os detetives locais. No início dos anos 80, o centro de investigação local fechou. Alguns anos depois, o arquivo foi transferido para o esquadrão de homicídios e arquivado como um caso de pessoas desaparecidas. Quando a polícia investigou mais dois suspeitos, desarquivou documentos e descobriu que principais evidências e arquivos vitais haviam desaparecido. Em 6 de fevereiro de 2002, Lindsay foi formalmente contactado por detetives do esquadrão de homicídios. Eles disseram que não sabiam o que aconteceu com sua filha. Ele se casou novamente e tentou viver em silêncio, mas seu nome sempre esteve ligado ao caso de sua filha, tanto como pai quanto por um possível suspeito. Ele morreu em abril de 2017. Patsy, a mãe, também casou-se novamente. Atualmente, ela ainda pinta e expõe seus quadros na Austrália. Por cerca de 12 anos, ela continuou esperando e querendo saber o que havia acontecido. Mas, com o passar dos anos, ela chegou a um ponto em que aceitou que Heloise tinha ido embora e provavelmente nunca saberia o que aconteceu realmente aquela noite. Blake Wurlach, o irmão de Heloise, morreu em um atropelamento em agosto de 97. Anna Wurlach casou-se e teve um bebê e ainda mantém contato com a mãe regularmente. O caso Heloise Wurlach permanece um mistério. O caso Heloise, morreu em um atropelamento em agosto de 97. O caso Heloise, morreu em um atropelamento em agosto de 97. O caso Heloise, morreu em um atropelamento em agosto de 97.